Senhora Presidente do Expediente Final, Deputada Tiaju, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores, venho à tribuna, Senhora Presidente, para trazer aqui duas questões. Primeiro, a carta que recebemos hoje da comunidade da Faeterde de Petrópolis, onde, frente a toda essa crise fiscal que o Estado atravessa, com seríssimos e agravantes prejuízos ao ensino superior do Rio de Janeiro, a comunidade da Faeterde, hoje, dia 5 de outubro, publicou um manifesto comunicando à comunidade petropolitana e a toda a comunidade acadêmica da Faeterde que estaria, a partir de amanhã, paralisando as suas atividades acadêmicas. Senhor Presidente, agora, deputado Geraldo Moreira, que assume a presidência, a gente lamenta mais esse fato, mais compreendemos, porque o governo continua insistindo e não estabelecer as prioridades do Estado frente a essa profunda e aguda crise fiscal promovida, em boa parte, pela própria gestão, pelas últimas gestões. É um momento, acima de tudo, do governo fazer opções, e não um corte linear frente às dificuldades fiscais enfrentadas. E educação é uma delas. Garantir as mínimas condições para que as unidades de ensino possam funcionar com dignidade, responsabilidade, e cumprindo os seus projetos e programas pedagógicos, tem que ser uma prioridade do governo. Aliás, dois governos. Então, eu quero aqui, presidente, declarar o meu apoio à comunidade da FAETERG, à diretora professora Lucimar, não é ela que assina a carta, é a comunidade de docentes, discentes e técnicos, mas, apesar de apoiar, lamentar, mais uma unidade de educação do Rio de Janeiro, que é alcançada por essa grave crise, onde o governo não responde com uma perspectiva mínima de irregularidade nos funcionamentos. E venho também à tribuna, senhor presidente, para hipotecar o meu apoio à luta do governo do Estado de manter a loterje, a nossa loteria. O Supremo Tribunal Federal, neste momento, discute uma ação proposta pelo governo federal, onde a União traz para si a responsabilidade única de gestão de jogos no Estado brasileiro. Nós temos uma compreensão idêntica à do Estado e à da loterje, que a competência exclusiva da União é para legislar, não para fazer a gestão dos jogos. O processo de privatização da loterje, ligado à Caixa Econômica Federal, que está sendo hoje discutido em Brasília, e dentro do plano de privatizações do governo federal, na minha visão, com alguns equívocos, inclusive a sua agenda e a forma que está se dando essa agenda das privatizações, não sou contra as privatizações, mas tenho divergências da agenda colocada pelo governo federal, mas vejam vossas excelências, acabar com a loterje, deputada Tia Ju, que além de empregar diversos servidores públicos há décadas, a loterje é responsável, e a Tia Ju sabe disso, a loterje é responsável em encaminhar recursos a diversas obras de responsabilidade social nesse Estado. Cito aqui as APAES. A loterje, no ano passado, encaminhou quase 30 milhões de reais de aporte financeiro, não são recursos tirados do Tesouro Estadual, são recursos tirados do próprio jogo da raspadinha, a principal atividade da loterje, que é um jogo hoje popular, a chamada raspadinha, a loterje é responsável, hoje, pela garantia do funcionamento de uma série de obras sociais de tamanho e importante responsabilidade no Estado do Rio de Janeiro. Acabar com a loterje, negar ao Estado do Rio de Janeiro, manter a gestão do jogo da raspadinha no território fluminense. É justamente interromper um fluxo de recursos que são estratégicos para essas instituições sociais. Deputada Tia Ju. Agradeço a V. Exª em concederme uma parte na sua fala, não vou tomar o seu tempo regimental, só reforçando e afirmando que V. Exª acabou de dizer, se não fosse o recurso da loterje, a sensibilidade da primeira-dama do Estado de liberar uma parte desse recurso para a atenção das crianças, adolescentes e portadores de deficiência, que no momento em que as instituições estavam asfixiadas, já sem condição de funcionamento, foi o recurso da loterje que assistiu de imediato. Sem contar também o atendimento aos abrigos de população de rua e também ao NACA, que é o único órgão que presta assistência, que é conveniado com o Estado para dar atendimento, o primeiro atendimento de laudos para as crianças que são abusadas e exploradas sexualmente. O que seria dessas crianças, desses adolescentes e desses portadores de deficiência, se não fossem os recursos destinados da loterje? É um erro, é um grande erro acabar com a loterje nesse momento. Obrigado, deputado de Aju. Eu lembro aqui a casa do homem de amanhã, homem do amanhã, que V. Exª conhece muito bem, que abriga 200 adultos portadores de deficiência mental. A loterje praticamente mantém o funcionamento dessa casa. Então, eu quero aqui dar o meu apoio ao governo do Estado, ao presidente Sérgio Ricardo da loterje, o deputado Paulo Ramos, que abriu esse debate ontem aqui através da Comissão do Trabalho no Parlamento Estadual. Acho que o Parlamento tem que se mobilizar e encaminhar o manifesto em nome de todas as bancadas em defesa da loterje, em defesa, deputado presidente Geraldo Moreira, o pacto federativo que seja justo com os Estados. A União, com mais esse movimento, só pensa em centralizar os recursos, fazendo com que os Estados cada vez fiquem mais minguados na sua capacidade orçamentária. Então, defender a loterje, defender o patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, defender o acesso de várias instituições de assistência social no Estado do Rio de Janeiro que contam com recursos da loterje, é obrigação nossa aqui do Parlamento Estadual. Nosso apoio à manutenção da loterje, nosso apoio a essa ação que o governo do Estado está apresentando ao Supremo para que possamos manter a autonomia dos Estados na gestão desse tipo de jogo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.